Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje trago aí pra vocês as melhores oportunidades de apostas dessa terça-feira, dia 30 de janeiro aqui. Temos jogos da Premier League, Campeonato Suíço, Championship, Paulistão e Carioca. Claro, vou estar deixando aquela dica de aposta personalizada em cada jogo pra vocês e aquele bingo com super-hérode no final do vídeo que tá valendo muito a pena. Então, sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora pros palpites. Bora lá, rapaziada. A gente começa aqui às 4h30 da tarde, Campeonato Suíço, primeira divisão, né? O Young Boys recebe aqui o Everdon e eu vou estar deixando duas dicas de apostas pra vocês que pra mim tem mais valor aqui. Lembrando também que todos os jogos já foram muito bem analisados antes do vídeo. Rapaziada, pra esse jogo aqui as minhas dicas são Young Boys pra vencer, uma odd aí de 1h40 ou Young Boys pra ganhar um dos tempos, tá? Pra vencer no primeiro ou segundo tempo, cotaçãozinha de 1h20 aí no pré-live, tá bom? A aposta personalizada vai ser uma duplinha que a gente vai trabalhar no mercado de escanteios aí pra termos mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos e o Young Boys pra vencer o jogo. E a gente fecha uma odd de 2x2 nessa aposta personalizada. Agora às 4h30 da tarde no Campeonato Inglês temos o North Forest contra o Arsenal e eu vou estar deixando duas dicas de apostas pra vocês aqui. Tropa, minhas sugestões de entrada pra esse jogo são a vitória do Arsenal, mesmo fora de casa, com uma odd de 1h40. Pra quem quiser uma entrada mais segura, trabalha o Arsenal pra ganhar um dos tempos com uma odd de 1h22, tá bom? E aqui no mercado de gols, a gente pode trabalhar esse mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1h22 também, que vale muito a pena. Já a aposta personalizada pra esse jogo é aqui, ó, dessa forma que a gente vai trabalhar. Mercado de escanteios, a gente vai somar mais de 3 escanteios no segundo tempo, partida pra mais de um gol e meio no jogo e Arsenal pra vencer, fechando uma odd de 2h10 nessa tripla personalizada. Continuando no Campeonato Inglês, agora às 4h45 da tarde o Lawton Tal recebe o Brighton e eu vou estar deixando pra vocês aqui as seguintes dicas de apostas. Jogo pra mim com o Brighton favorito e a gente pode estar trabalhando o Brighton pra ganhar um dos tempos vencer no primeiro ou segundo tempo odd de 1h36, tá bom? E eu gosto demais aqui dessa possibilidade pra mais de um gol e meio na partida com uma oddzinha de 1h20 no pré-life. Tem muito valor pra gente anexar numa dupla, numa tripla aí de apostas, tá bom? E agora aqui o bilhete personalizado pra esse jogo eu montei assim, ó. A gente vai trabalhar no mercado de escanteios no segundo tempo pra mais de 3 escanteios. Jogo aqui pra mais de 7 escanteios totais, né, pra ambos os times combinados. Partida pra mais de um gol e meio e o Brighton pra vencer uma das partes. Mais uma odd de 2h10 aqui em mais um bilhete personalizado. A gente continua na Inglaterra, mas agora na Championship, né, segunda divisão aí do Campeonato Inglês. Às 4h45 da tarde o Leicester City recebe o Suância. Eu vou estar deixando duas dicas de apostas pra vocês que são a seguinte. Jogo com grandes chances de vitória do Leicester City. O time joga em casa aqui, ó, pagando uma odd de 1h30. O time que é o líder com uma certa vantagem em relação ao segundo colocado é vencer pra garantir o acesso aí, né, pra o retorno à elite do futebol inglês. E a segunda possibilidade de entrada aqui tem muito valor. É esse mais de um gol e meio na partida com uma odd de... Agora a aposta personalizada ficou assim, rapaziada. É uma tripla, né, que a gente vai trabalhar mais de 3 escanteios no primeiro tempo. Mais de um gol e meio no jogo e o Leicester City pra vencer. Fechando uma odd de 2 e 5 nessa tripla personalizada. Voltamos pra Premier League. 5h15 da tarde tem um jogo bem interessante entre o Aston Villa e o Newcastle, rapaziada. O Newcastle na temporada passada foi um dos destaques, mas no Campeonato Inglês não tá se saindo bem. É apenas o décimo primeiro colocado. Já o Aston Villa faz uma campanha bem interessante. É o quarto colocado nesse momento e vencendo, né, dependendo do resultado aqui, do Arsenal e do Manchester City, pode até assumir a segunda colocação aí. Ficando apenas 4 pontos, né, na verdade 3 pontos em relação ao líder Liverpool. Duas dicas de apostas que me chamaram a atenção pra esse jogo, rapaziada. Eu gosto muito aqui de uma dupla chance a favor do Aston Villa. Joga em casa. O time que nos últimos 10 jogos não perdeu nenhum em casa. Então vale a pena demais. Esse caso é o empate pagando odd 1 e 29. Agora no mercado de gols, o que me chama a atenção aqui é se ambas as equipes marcam sim com uma oddzinha de 1 e 50, tá? Se a gente olhar o retrospecto aqui dos últimos 10 jogos dos dois times, muitos gols, né, que o time do Aston Villa leva. E muitos gols faz o Newcastle fora de casa. Então vale muito a pena. A aposta personalizada, a gente vai trabalhar uma duplinha, onde temos aí uma média muito alta pra ter escanteio nos primeiros 10 minutos. As casas não estão esperando isso, tanto que a odd tá bem alta. E a gente soma justamente com a dupla chance a favor do Aston Villa, tá? É só sair o escanteio antes dos 10 minutos e o Aston Villa não perder, que a gente mata essa odd aqui, ó, de 2 e 7 nessa dupla personalizada. Agora a gente vem aqui na Flash Score com o jogo entre Corinthians e São Paulo, clássico paulista aí, pelo Campeonato Paulista às 7h30 da noite. Rapaziada, eu vou deixar duas dicas de apostas pra vocês aqui, tá bom? Jogo lá na Neokímica Arena, quem é São Paulino sabe aí que é um tabu de mais de 8 anos que o São Paulo não consegue vencer, né? Desde que o Corinthians inaugurou a Neokímica Arena, o São Paulo nunca venceu lá. É um tabu que o São Paulo sonha em quebrar, mas acredito que o Corinthians vai, mesmo com um momento ruim, ir com a faca nos dentes pra tentar manter esse tabu. E com isso não perder para o São Paulo no seu estádio aí, seria a primeira vez, tá? Com isso eu gosto muito dessa dupla chance a favor do Corinthians, tá? Aqui na Best 365 tá com uma odd de 1,53 no Corinthians ou empate. A segunda possibilidade, rapaziada, as casas de apostas não estão esperando um jogo com gols, mas eu acredito que tenha pelo menos 2 gols aí. Então vale a pena a gente pegar essa odd de 1,53 também, com mais de 1 gol e meio na partida. Os últimos jogos de São Paulo e Corinthians aí, todos eles bateram mais de 1 gol e meio, então vale muito a pena a gente pegar. Os últimos 5, todos eles bateram mais de 1 gol e meio, então vale muito, muito a pena mesmo a gente estar pegando esse over 1,5, tá bom? Então, infelizmente não temos o mercado aberto lá na Best 365, né? Então não teremos a nossa aposta personalizada nesse jogo, beleza? Outro jogo que a gente vai analisar aqui na Flash Score é o do Botafogo contra a Portuguesa lá do Rio de Janeiro, às 9h30 pelo Campeonato Carioca, tá? Vou estar deixando duas dicas de apostas pra vocês nesse jogo, que é a vitória do Botafogo jogando em casa pagando R$50,00 ou esse mais de 1 gol e meio na partida aqui, pagando R$1,39. Também não temos o mercado aberto lá na Best 365, com isso não temos também nossa aposta personalizada. Propa, agora deixa eu dar um recado rapidinho pra vocês aí, tá? Pra quem, assim como eu, não tem muito tempo de estar dentro da Best 365 aqui, aproveitando as melhores oportunidades, eu te apresento aqui a Corner ProBet, uma das mais completas e melhores ferramentas de análise e montagem de bots aí de todo o mundo, rapaziada. Aqui você encontra todas as estatísticas de todos os campeonatos aí, muita coisa bacana aí, são muitas ferramentas pra você estar utilizando e estar facilitando aí a tua análise, a tua pesquisa, buscando aí sempre as melhores oportunidades de gols e escanteios e o que quer que seja aí que você vá apostar, tá bom? Eu também tenho um curso aqui sobre a Corner ProBet, onde eu ensino tudo aqui, te ensino a fuçar aqui de cabo a rabo a Corner ProBet, tá? E esse curso tá com uma promoção aí até o final do mês, usando o cupom GRINSBOOK, tá? Tudo junto aí, tudo maiúsculo, você vai ter 20% de desconto aí na compra do nosso curso. Nesse curso eu também passo aí tudo sobre montagem de bots, que é o principal do curso e passo todos os meus bots validados lá, tá? Todas as configurações dos meus robôzinhos pra quem adquirir o curso já tá montando aí e tá lucrando muito com os nossos bots de aposta, tá? Tem o meu robô de escanteio HT, o meu robô de escanteio limite FT, tem o nosso bot com a estratégia 77, aqui no canal tem vídeo aí falando um pouco da estratégia de race, de gol, enfim, todos os meus bots aí, os atualizados também, vai tá lá no curso disponível pra quem adquirir agora mesmo. Lembrando que o valor do curso vai sofrer um reajuste até o final do mês, vai tá um desconto bem legal aí de 20% pra vocês, então aproveita que depois disso o valor vai subir infelizmente, tá? Se bem que o nosso curso já tá no valor bem abaixo aí do que a gente costuma, né? Apenas R$ 99,90 com 20% de desconto, então vai ficar maravilhoso aí pra você aproveitar essa super oportunidade, tá certo? Então vai aí na descrição do vídeo que tem o link pra você adquirir o nosso curso da Corner ProBet. Ah, lembrando que a ferramenta é uma ferramenta paga, tá? Você pra ter acesso aqui a todas as funcionalidades, principalmente na parte de bots, você tem que pagar aí mensalmente com assinatura. E infelizmente a Corner ProBet não é parceira da gente, mas quem sabe futuramente a gente consiga descontos pra vocês aí em casa de uma parceria, beleza? Agora vem comigo com o nosso bingo dessa terça-feira. Montei aqui essa múltipla de apostas pra gente, onde a gente vai trabalhar a vitória do Young Boys pra cima do Overdon. A vitória do Arsenal fora de casa contra o North Forest. Vamos fazer aqui uma personalizada no jogo do Lauton contra o Brighton, né? Mais de sete escanteios Brighton pra vencer um dos tempos. E outra personalizada aqui no jogo do Aston Villa contra o Newcastle pra mais de sete escanteios. E Aston Villa ou empate, fechando uma odd de 5,40 aqui no nosso bingo, tá? E é isso, rapaziada. Eu desejo a todos uma boa sorte e que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre. Pra quem quer fazer parte do nosso grupo de palpites grátis lá do Telegram, escaneia o QR Code aqui abaixo ou vai na descrição do vídeo que tem um link disponível pra vocês. Não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer o nosso trabalho. Não vai te custar nem um centavo, mas ajuda demais no nosso crescimento. Já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações, que é palpite de futebol todos os dias, além de todo o conteúdo aí, né? Sobre as apostas esportivas. Bom, no mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima aí. Valeu! E aí